Música Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, começou mais um programa, fico por dentro dessa semana Agradecer primeiramente ao nosso Pai Maior, obrigado Deus, obrigado Senhor Jesus Por mais uma semana de trabalho, de luta e de muitas conquistas Uma semana passada, uma semana cheia de alegria, porque a semana passada meu netinho Felipe do Vovô fez aniversário Olha que maravilha, né? Meu benzinho, meu lindão, meu gatinho Rapaz, gente, vocês que conhecem o Felipe do Vovô, vocês sabem, né? É um menino hiper inteligente, saudável, mora fora do Brasil, mora lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Ah, rapaz, mas saudade desse menino tá aqui pra nós dar uns beijos nele, uns abraços nele, né? O programa hoje vai ser dedicado a você, lindão do Vovô Tchá-Tchá Semana passada o Vovô Tchá-Tchá dedicou a mamãe, né? Que tá grávida de mais um maninho seu, né? Ou uma maninha Então essa semana é pra você o programa Você tem que assistir todinho, viu? Não pode sair de frente da televisão, tem que assistir tudo Comendo bolachinha, chocolate, tá bom? Então é o seguinte, gente Eu quero já começar avisando pra vocês Que do dia 20 ao 22 de setembro Fê caposse, né? Xiii, Maria! Essa aqui, gente, essa feca posse é uma feira De músicas Olha só que trem mais bom Então não é uma disputa nacional Mas é uma disputa regional Você de todo o estado de Goiás Pode se inscrever nesse concurso lá E você pode ganhar até uma grana Tá passando os contatos aí Como que você vai fazer pra participar desse evento Então pode ser cantor sertanejo Evangelho, católico Roqueiro Hip-hop Desse Qualquer um que você achar que é capaz Às vezes você é humorista Vai lá também, ó Quem sabe você tem uma chance E olha só O terceiro colocado ganha 2 mil reais Em dinheiro E mais um troféu Olha o segundo colocado 4 mil reais Mais troféu E o primeiro Tchan, 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 tchan 7 mil reais E mais troféu Então é lá em Caiapônia, Goiás Você tá vendo aí Passando aí os contatos Como que você faz pra escrever aí lá Ah, alimentação, hospedagem É por conta dos organizadores do evento Basta você levar a sua escova de dente O papel higiênico e o sabonete Viu, véi Que aí você tá chique, bacanizado O resto é por conta Ah, leva um desodorante Porque fedido ninguém merece, né Então tá certo Tá dado o recado Vou faturar um pouquinho O programa Pico por Dentro tá no ar Vem comigo Tchau, tchau, tchau Como funciona a empresa aqui do lado externo Pra os clientes Qual a facilidade Qual o meio de atender os seus clientes Nossa empresa, Sérgio A Ipiranga Que graças a Deus há 30 anos Nós temos filial em Goiânia Filial em Rio Verde E uma filial em Anápolis É uma empresa que veio do segmento da sucata Ferrosa e não ferrosa Tem o material de primeira, né Que é o material novo Temos o material de segunda Com a qualidade menor Com preço menor O material de terceira A gente brinca o material de quarta Tudo com a qualidade menor E com preço menor também Então nós temos tudo Pra atender o cliente Na linha de ferragem, né O nosso comprador vai até você Pra avaliar a sua sucata Dar o preço sem compromisso E na linha não ferrosa Que é a latinha, ó O alumínio O cobre O magnésio O antimônio, né Então assim Vamos até você E buscamos seu material E pagamento à vista Tchau, tchau, tchau Juntos e misturados Hoje aqui na loja urbana Boots O que é Boots? Bootsina, gente Mostra a minha bootina aqui Olha que chique Olha os três Olha que mostra Põe lá Olha só, gente Olha que charme Olha Se você quer ficar bonito Igual nós Andar macio Confortável Tem que vir aqui Pra lojas urbanas Vem pra cá, gente Porque aqui tem tudo Que você precisa no carro Juntos e misturados Vem pra lojas urbanas É nóis Fala, galera Sou Zé Neto Oi, gente Aqui é o Cristiano Fique por dentro Porque nós estamos Com o nosso parceiro Tchá, tchá, tchá Serjão, tchá, tchá O bruto do Goiás Max Distribuidora de Materiais Para Construção Possui a maior variedade De materiais hidráulicos E elétricos Da Grande Goiânia Atendemos no atacado E varejo Atenção você construtor A Max Distribuidora de Materiais Tem preço diferenciado Para a sua obra Faça uma visita E comprove Max Distribuidora de Materiais Para Construção Avenida V5 Na cidade de Veracruz Em Aparecida de Goiânia 3280 5055 Olá, amiguinhas e amiguinhos Olha essas sandálias Tênis maravilhosas Na moda Apenas 10 reais Traz a mamãe Papai Tio Todo mundo Da sua família Um beijo Da Isabela Tchá, tchá, tchá Estamos de volta Junto e misturado Hoje o Maxwell Aqui no estúdio Junto com o filhão dele Que é o Richard Está aqui Nos presenteando Hoje aqui Assistindo a nossa Gravação E mais umas 10 pessoas Que estão aqui Assistindo a gente Tem até troféu meu Me assistindo ali também Gente Não é brinquedo não Viu Urbana Boots Calça o Serjão Calça o Amado Batista Está sempre junto E misturado com a gente Também Piranga Metais Aminéia Um abraço para você Para o Marcos E Piranga Metais Está junto e misturado Com o Serjão Rede EPI Daqui uns dias Está entrando Um comercial fera Deles aí Do meu amigo Júnior Um abraço para você Júnior Estamos juntos e misturados Também a pasta rosa Pasta rosa Você que tem praga Na sua casa Rato, barata, formiga Aqueles trenzinhos Percevejo Qualquer coisa que você tiver É, pasta rosa Vai lá e dá um jeito Fala com o meu amigo Valker lá E ele já chega lá E resolve tudo Também quero mandar um abraço Para o pessoal Da Atos Modas Junto e misturado Com o Serjão Panela de Barro Aonde a melhor comida Ali da 44 É na panela de barro Tem que ir lá Degustar Que o trem É top de linha E meus cantores Amigos Joe e Lauan Rapaz Os bichinhos Cantam pra caramba Vamos curtir uma matéria Na cidade de Trindade Hoje vai ser a primeira parte A semana que vem Nós vamos mostrar mais Top de linha Acompanha primeiro O primeiro capítulo Dessas filmagens Que nós fizemos Na cidade de Trindade Goiás Os Romeiros A festa da Romaria Só que foi com os carros de boi As imagens dele O nosso querido Reginaldo Silva Acompanha comigo Que é mais ou menos assim Tchá, tchá, tchá Tá ligado a base aí Meu querido Tá tudo certinho E esse fruto Tem alguma coisa a ver Com você não, né Essa comitiva é de hoje Vamos perguntar aqui Essa comitiva de vocês é Caldas Nova Caldas Nova? É Mas você saiu da água quente Pra vir pro frio Isso 11 dias caminhando Como é que é seu nome? Eurípides Sucesso, Eurípides Obrigado Tamo junto É de novo, vem cá Ó Taca essa turma aqui É bom demais da conta, né Isso Essa fé não pode parar, né Eu tenho certeza Que não pode não, Sérgio É uma tradição que tem que continuar Por muitos, muitos anos Que é muito importante Uma tradição dessa aí Esse distúrto de carro de boia Muito bonito, né Sérgio? Ó E pra marcar lá o armosco Eu vou lá Beber um leite no curral E comer um frango caipira Esperando Esperei esses dias Você não foi Mas nós vamos na próxima Com certeza A gente vai aguardar vocês lá Quando nós estamos juntos E misturados Olha o barulho Olha o boia atrás de você, Reginaldo Olha Vixi, Maria Passou meio perto agora Ó, Reginaldo Olha o chifre do boia aí Esse passou pertinho, rapaz E as comitivas Cada uma com mais fé Chega aqui, Reginaldo Pra não gravar mais uma turma aqui Tá aí Tá olhando no C, Reginaldo Pra tirar a foto, você viu? Como é que é o nome da senhora? Luzia A dona Luzia Tá com quantos aninhos? 80 80 E sempre que der uma chance A senhora tá aqui? De vez em quando eu venho É bom, né? Quando dá certo É uma coisa bonita, né? Diferente, né? É diferente, sim A gente só vê nessa época, né? Só nessa época E se tu não olha esses animais Deve estar com sede Com fome? Não, eles comem demais Todo lugar que chega O povo tá dando comida pra eles É bom demais, né? Mas quanto tempo Que eles estão aí Coitado Ó, vou ver a garotinha Oi Como é que é o seu nome? Ana Carolina Quantos anos, hein, Ana? 9 Olha pra vocês verem, gente Quanto é importante A fé, a tradição Ela com 9 anos Já tá aqui Ou seja Daqui 60 anos Você vem aqui Ela vai tá aqui também Porque começou aí Deus disse, ia ter fé, né? É Acreditar nos romeiros, né? Sucesso, viu? Obrigada Vamos vim cá Vamos falar aqui Como é que tá o senhor, Chapéu Zú? Bem, graças a Deus Tá parecendo o Valdir que soriano Bonito demais Obrigado Só canta também, não? Não Nenhuma moda, nada? Não, não Como é que é o nome do senhor? Paulo Paulo Estou de cidade de Três Lagos Do Mato Grosso do Sul E vem passear aqui Tá com 4 4 vêm? Vem já Que Deus continue a pessoa no senhor Obrigado, hein Que você possa vir mais vezes Não, vem todos os anos Se Deus quiser E ele vai querer Vai querer? Tamo junto Opa, tamo Misturado E tchau, tchau, tchau Olha só a criancinha Sentada na caixinha Olha o tanto que é importante isso Já começa em Deus de novinho E tem outro braço aqui, ó Ah, vocês são de onde? Morrinhos Morrinhos Todo mundo junto e misturado Vem comigo Tchau, tchau, tchau Estamos de volta Junto e misturado Você, meu amigo Minha amiga Tá chegando o dia, né? Nós vamos fazer o sorteio No final do mês Né? Da butina Mostra a butina, né, Maxão? Mostra aí Essa butina, gente Olha que o programa Fique por dentro Com o Serjão Doando pra vocês Fazendo esse sorteio Em parceria com a Urbana Buds É só entrar lá e falar Eu quero ganhar essa butina Do programa Fique por dentro Você vai tá concorrendo E dia 30 Nós vamos fazer o sorteio E comunicar com vocês No programa seguinte Com certeza E também Olha só, gente Ipiranga Metais Da nossa amiga Minéia, né? Do Marcos Sorteando essas duas agendas Olha só Ela tem até o meio do ano Que vem ainda Isso aí Essa agenda Completíssima Então essa agenda também Nós vamos sortear pra você E se você não puder Vira até a gente A gente vai até você Entregar Esses prêmios Pra vocês Ah, rapaz Tem um jogo É um conjunto De esporte também Do São Paulo Do meu amigo Esquerdinha Que tá doando Que nós vamos também Sortear aqui No dia 30 É Infanto Juvenil Viu? Esse conjunto Do São Paulo Top de linha Só mandar aqui Tá passando aí Como é que você deve Mandar Fala que eu quero Ganhar esse conjunto E você já tá concorrendo No nosso sorteio Vamos curtir a segunda parte Da cidade de Trindade Goiás Que foi mais ou menos assim Com algumas entrevistas Um bate-papo Top de linha Acompanha comigo Tchá, tchá, tchá Junto e misturado Nessa festa Olha quem que eu encontro O meu amigo Gleison aqui Como você tá, meu irmão? Tudo bem, Sérgio? Como é que tá você? Cada dia melhor, né? É um prazer ter você Aqui na Romaria 2019, né? Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Precisando, tamo aqui Sempre que der Nós tá aí Tô de olho No seu programa, viu? Ficando por dentro E eu tô de olho no seu Rogério Magalhães Tchá, tchá, tchá Como é que você tá, meu irmão? Mais um ano aqui Firme, né, meu irmão? Ô, rapaz Já tava saudado de você, Sérgio Pois é uma correria danada Todo mundo Tá de um bom lado, né? O Brasil para pra te ver Porque você é bom demais E você é meu parceiro Seja bem-vindo A festa de Trindade Um abraço A todos os telespectadores Do Tchá, tchá, tchá E que é bom demais E aqui vocês Irão viver Fortes emoções Tamo junto Amém Vamos lá Tchá, tchá, tchá Vem comigo aqui Vem comigo aqui Testa Igual essa daqui Tem berranteira Vamos fazer um berrante aí Tem Tem violeiro Tá bom, meu filho? Prazer, Muriel Alves aqui É Prazer estar nessa festa Hoje aqui cantando Pra essa multidão de gente Da Romaria de Trindade É um prazer enorme Tá recebendo vocês aqui Obrigado Bom demais Bom demais da conta Vamos ver um berrante Ou você toca uma moda aí? Bora Tá autorizado? Autorizado Toca um berrante pra nós Como é que é seu nome? Jaciara Osana É um prazer imenso Estar aqui na nossa festa Do Pai Eterno De onde você é? Eu sou de Araguari Minas Gerais E hoje moro aqui Graças a Deus Vamos ver Outra berranteira Outra berranteira De Curupi Tá prontinho Não solta o berrante pra nós Tchá, tchá, tchá Vem comigo Tchá, tchá, tchá Tô com a Sol do Berrante A única mulher do Brasil Que fabrica berrante Tudo bem, Sol? Tudo Você é de onde? Anápolis, Goiás Como é que surgiu essa vontade De fabricar berrante? Foi através da minha família Do meu avô Que fazia carro de boi E fazia berrante também Naquela época Eu fazia berrante No caco de vidro Não era nem como hoje Que já tem várias Formas de fazer Mais fácil Mas naquela época Era bem difícil Aí veio de raiz Veio de família Essa aqui Você dá um detalhe aqui Olha aqui, Reginal Essa aqui é uma cola Isso, é uma cola E fica perfeito Fica perfeito E o som maravilhoso também Como é que faz Pra te achar lá Telefone? Meu telefone é 99347296 Aí encontra os berrantes Tudo lá? Tudo lá Os berrantes lá É a fábrica mesmo Vamos dar uma berrantada? Vamos E eu só Falar com a mulher do chifre Só eu A mulher do chifre Derrantou Vamos falar agora Pra esse casal maravilhoso Arromba tudo combinando Como é que é isso Vim todo assim Apareado É muito bom, né A cidade está linda E queremos receber A todos os visitantes Com muito carinho Como é que é Essa festa Todo ano Cada ano melhor Que o outro Cada ano Um espetáculo Melhor que o outro Onde o povo Exercita a sua fé Onde o povo Vem realmente Crendo no milagre Do Senhor E esse ano Está firme? Como é que está o trabalho? Estamos trabalhando muito E eu tenho certeza Que a cidade Cada dia é mais bonita E obrigada pela tua presença Aqui na minha cidade, Serjão É nós Junto e misturado aí Sempre, né? Fica por dentro, né? Fica por dentro Junto e misturado Olha só Fizemos um jogo Na cidade de Caldas Nova, Goiás Foi no dia do jogo do Brasil O Brasil ganhou E nós ganhamos também E eu tive que fazer dois gols Para o meu netinho Felipe do Vovô Os dois gols mais bonitos Que teve lá no jogo, né? Eu vou estar mostrando Para vocês Mais na frente Um gol meu Não foi filmado Inclusive Por causa disso O cinegrafista Está pagando Dez apoio Todo dia Vai ser durante Trinta dias Porque não me filmou Eu fazendo um gol De calcanhar Mas eu Vou narrar o jogo No dia que eu for Passar essa matéria Viu? Vou narrar o jogo E o gol que eu fiz lá Olha só Meu netinho Fez aniversário E quem ficou feliz Quem ganhou o presente Fomos nós Mas como? Vou explicar Enquanto eu estou explicando O Maxwell está mostrando As fotos aí já Momento de emoção já Ele tem Uma saúde perfeita Que Deus Concedeu a ele Ele tem Uma vista maravilhosa Ele tem uma respiração Sensacional Ele tem uns dentes Maravilhosos Ele tem uma altura Normal para criança De seis anos Ele anda Ele come Ele brinca Ele sorri Ele já aprendeu a lei Já está aprendendo A falar Inglês Que mais que uma família Que é para um filho Que é que ele cresça Obedeça Seja humilde Seja simples E honesto É o que eu desejo Ao meu neto Juntamente comigo Está em nome Meu Eu estou falando Em nome da Luciene Do Jonathan Falando em nome Da Letícia Estou falando Em nome da mãezinha Estou falando Em nome Da mamãe dele Que é a Jayla E falando em nome Do papai dele E o maninho Ou a maninha Que está vindo Filipe Vovô Essas fotos Que estão passando Vovô Tia Tia Está narrando Como você é Especial para nós Deus nos deu Você Essa pessoa Maravilhosa Esse garotinho Que agora não é mais Bebê mais Do vovô Tia Tia Que agora já é garotinho Já tem seis anos Tudo que você Imaginar Vovô Tia Tia Deseja você De bom Tudo que Nós pudermos Falar com você Através de pensamento E oração Pedir para Jesus Cuidar de você Acampar os anjinhos Em volta de você Nós estamos fazendo Às vezes a distância Está deixando Nós um pouco Separado Mas o coração A mente O amor Nunca vai separar Igual você falou Você falou Para o vovô Tia Tia Vovô Tia Tia Nunca vou te esquecer E o vovô Tia Tia Fica feliz O vovô Tia Tia Fica Fica feliz Demais da conta Fica grato E agradece a Deus Por você existir Lindão Do vovô Tia Tia Acompanha mais um pouco Dessas As imagens Do Felipe Do vovô Alguns videozinhos E eu volto já Terminar o programa Do vovô Tia Tia Do vovô 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 Tia A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouquinho, chama Jesus pra conversar Com você e declara Pra ele que você vai ser melhor A partir de hoje, vai levantar a cabeça E vai ser mais otimista Ok? Um beijo do Serjão Tchá 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 Pra todos vocês, fiquem com Deus a semana Que vem e eu volto com muito mais Pra vocês, continuando de trindade A semana que vem, daqui a pouquinho O nosso querido amigo Nero Ivan Vai estar entrando no ar aí E vocês acompanham ele, que é top de linha O programa dele, valeu gente, tchau Tchau